O Polo AB de Guarapuava tem sede na Escola Municipal Inarri Bascarli. O Polo é uma estrutura acadêmica de apoio pedagógico, tecnológico e administrativo para as atividades de ensino-aprendizagem dos cursos de graduação e pós-graduação ofertados pela Instituição de Ensino Superior Unicentro, através da modalidade de educação à distância. É no Polo que os alunos encontram esse suporte mais próximo. Aqui temos vários espaços que são disponibilizados aos acadêmicos, como sala da coordenação, laboratório de informática, biblioteca, auditório, sala dos tutores, sala dos professores, sala multiuso e salas de aula. Os tutores presenciais dão suporte presencialmente aos acadêmicos quanto às suas necessidades. A meta do Polo AB de Guarapuava é oferecer educação de qualidade a quem dela necessite, sem a barreira de tempo e espaço. A missão é formar cidadãos capazes de atuar em sua área profissional, com conhecimento, competência, ética, humanidade e qualidade. E o objetivo é contribuir para o desenvolvimento e promoção de conhecimento por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. A gente vai auxiliar com um papel que é um papel bom para o ensino e do lado de Guarapuava. vamos lá em sua carreira. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto